ter essa posição de fotógrafo todos os trabalhos, ele sempre teve esse prazer e não é aqui pra gente dizer, mas já vi muitas pessoas assim criticando e achando que ele não deveria ser essa pessoa ele está tirando foto, fazendo algo certo só que Deus levanta cada hora da igreja pra fazer algo que lá na frente vai surpreender porque hoje ele me surpreendeu cada uma foto daquela liga, parecia eu procurava saber aonde era aonde eu estava, algumas eu consegui lembrar, outras não então, na igreja Deus prepara cada um pra fazer algo diferente um do outro e nós devemos ter o cuidado e a gente tem que ter o cuidado de considerar o trabalho de cada um que Deus usa cada um como quer amados irmãos, eu quero dizer pra vocês que o tempo já se foi, já são 10 horas mas eu quero dizer pra vocês que nesta noite já derramei lágrimas, já chorei eu quero dizer a todos que aqui estão cada um que falou aqui eu contemplava a Deus falando cada um dos irmãos que falavam aqui quando os irmãos cantavam eu ouvia Deus falando comigo através de microfones então eu quero agradecer cada vocal que cantou que me ofereceram canções que realmente consola a gente a gente vê Deus falando com a gente através da letra, do hino, da música quero agradecer aqui todos os irmãos aqui do público, dos obreiros não vou aqui dizer nomes porque o tempo não permite mais mas quero agradecer todos todos os obreiros por esse tempo de trabalho junto que trabalhamos os irmãos falaram alguma coisa a respeito da minha pessoa e eu fui analisar tudo é para honra e glória do nome do Senhor mas é verdade assim como aconselhei muitos da minha palavra que a Deus também me ajudaram também, muitos comendo todos que ajudaram companheiros aqui desde o início deste trabalho aqui como o irmão Pedro Eleza, o Sósteres o irmão Ezequias que começou sentando na porta como poder, depois o Senhor trouxe para o culto como auxiliar todos os obreiros já passaram muitos obreiros aqui nesse público que hoje não estou mais mas eu ali sentado lembrando de muitos obreiros que passaram aqui o irmão Valério tem um monte aqui trabalhando conosco como um grande companheiro nosso irmão e então meus queridos e amados irmãos só tenho é que agradecer a Deus por esses anos 19 anos que cheguei aqui em Porto Rio viemos para cá desde quando cheguei aqui é fazendo a obra do Senhor com alegria e com gratidão e não visando, amado nunca avisei nunca avisei o que está acontecendo comigo mas sempre me coloquei à disposição de Deus na minha vida em 2006 eu fui para a Rabeca passei seis meses trabalhando no verão de 2006 o pastor Vicente me levou para lá para um período de seis meses enquanto o filho dele final do ano ele ia para poder lhe apresentar no ministério que hoje ele é pastor, o pastor Josué que é o filho do pastor Vicente e ele me mandou para lá e disse vamos, eu vou lhe mandar para lá por seis meses com seis meses eu vou lhe tranceiro isso aconteceu fui, vim novamente e fui lá para cá trabalhando aqui na Betel e nunca que eu pensava que em 2023 o Senhor me levaria a Cateaua para dirigir aquele trabalho agora eu quero dizer uma coisa para vocês eu me entreguei à disposição de Deus e para vocês verem uma coisa a minha posse já aconteceu na sexta-feira ali no Cateaua e hoje a minha despedida terça-feira aqui na congregação da Betel porque tudo eu entreguei nas mãos de Deus sempre despedida é onde que possa mas como Deus está fazendo tudo assim eu estou entregando na mão dele e na mão dele ele está me levando cumprindo umas revelações que eu tive em 2001 quando o Senhor me carregava num colo em uma baía me levando para uma congregação chamada Retiro e eu e Matuto pensava que aquilo era verdade na época nós fomos até lá para ver se o Senhor tinha alguma coisa a falar disso e era verdade chegamos ali e ficamos esperando na posição de Deus que Ele ia falar não falou nada voltamos aí eu entendi e o Senhor me disse se é algo que está para frente isso é coisa do futuro mas nós fomos lá porque a ordem da revelação era para ir lá mas o que me chama atenção até hoje que eu lembro que o Senhor me carregava na baía do colo e me levando para uma embarcação para eu fazer uma missão naquela praia chamada Retiro os que eles se passaram vim para cá trabalhando na obra do Senhor já passei por um aprendizado muito grande aqui na congregação o Senhor me preparando mas não pensava que era para ir trabalhar em Cateau em 2023 mas eu quero dizer uma coisa para vocês eu estou derramando lágrimas aqui porque o carinho da igreja comigo o agir de Deus comigo o pastor Paulo com esse carinho todo comigo mas eu estou derramando lágrimas por duas duas despertadas de Deus na minha vida e eu vou contar só uma para vocês o porquê que eu estou chorando aqui no dia 29 de dezembro 29 de dezembro eu fui em Pinheiro com a minha filha Noemi quando eu chego lá para resolver um problema lá na caixa na caixa econômica e vocês sabem como é o sufoco naquela caixa econômica para a gente resolver os problemas ali é uma coisa muito desumana que acontece ali muita gente para se atender de 10 horas é do dia até 4 horas 5 horas da tarde e eu estava no dia 29 de dezembro nós irmãos perto de entrar e do horário muito quente o sol estava bastante escaldante era o horário de 11 e meia 11 e 40 eu estava para entrar para dentro daquela caixa econômica e aí Deus querido e o sol estava muito forte e batia no meu rosto e eu estilava ali de água mas ninguém podia sair de lá eu e a minha filha perto de mim e nós dois estilando o sol descendo aí a minha perna já cansada eu sentava eu levantava e de repente eu não sei de onde surgiu um cidadão um homem bem bastante parecia até com um pedrané o jeito de pedrané ele veio assim ao meu encontro mas só para mim disse você é crente eu disse eu sou eu conheci que você é crente de longe eu conheci mas eu vim aqui simplesmente trazer o recado de Deus para ti aí ele começou a falar mas ele falava um pouco mais eu não ia conversando com outra senhora lá eu pensei que ela não estava ligada no que ele estava falando para mim e ele começou a dizer assim olha eu vim aqui de longe te trazer o recado de Deus e ele dizia assim para mim olha 2023 o senhor vai entregar uma congregação para ti 2023 tu vai tomar conta de uma congregação o senhor me mostra tu tomando conta de rebanho de rebanho e tu vai pregar para multidão não é aquela multidão mas tu vai pregar para grande multidão e não desobedece não desobedece eu vim de longe te trazer esse recado eu vim só falar para ti isso aqui e eu já vou agora se não quiser desobedecer problema é teu mas 2023 Deus vai te entregar uma congregação aí eu baixei assim um pouco e o senhor já te deu os apontamentos tu já e eu não sei o porquê que o pastor em alguns tempos alguns momentos aí no ano 2022 ele sempre a gente conversava e tal aí daqui para ele dizia futuro cliente cateava aí ele disse assim que você é esse cateava sempre dizia mas eu ficava ali e tal por ali morria a conversa que era a conversa rápida aí o senhor usou ele e disse assim eu já te dei uns apontamentos já aí eu falei sim eu disse já mas eu já te dei uns apontamentos pois é agora eu já estou indo não sei para onde foi mas se era uma pessoa da terra o dia que eu ver se ainda eu ver eu conheço porque a memória ali gravou muito minha fisionomia dele agora se não era nunca mais eu ver ou não vou ter mais a forma de ver eu não era na terra porque rapidamente também sumiu não sei para o que foi certo aí depois mas a Noelle não viu isso ainda ela estava conversando aí eu vim de lá em 2023 em 2023 meus queridos irmãos aí se passaram dias eu fiquei em 2023 e quando foi hoje está com 21 dias e o pastor Paulo depois do ensinamento me chamou bem aqui e me convidou para ser dirigente da igreja de Bratial aí eu fiquei assim eu disse pastor me dá um tempo que eu telefonia para conversar mas aí já não tinha mais nenhuma resistência porque eu sabia que o pastor de Deus o pastor Paulo estavam só sendo um canal mas que algo tinha que falar do Laipieiro na frente da caixa econômica num horário escaldante de 11h40 do sol batendo no meu rosto eu só fiz assim olhar para ele eu estava sentado e ele conversando comigo e aí quando eu cheguei em casa eu contei a mensagem para minha esposa e lá vem Noemi chegando de leve Noemi chegando de leve aí ela disse papai eu estava assim fazendo porque eu estava conversando com a mulher mas eu estava ouvindo tudinho foi tudo isso que o senhor está contando para a mamãe foi assim mesmo talvez se eu estivesse sozinho era mais difícil de se acreditar mas a minha filha estava bem lá e aí eu estou aqui os irmãos falando e eu vejo assim a boca de Deus jogando cada um que fala aqui a boca de Deus eu estou tentando assim a boca de Deus falando do mesmo jeito que o irmão falava lá falando e eu estou aqui chorando chorando somente agradecendo a Deus porque eu sei que Deus está nesse negócio e veja como Deus é tremendo porque se talvez não fosse isso eu teria uma resistência não sei se já tinha dado sim não sei como era que estava mas como Deus agiu não teve condições que demora aí eu disse pastor eu olhei em nome do Senhor e vou fazer a obra em nome do Senhor Jesus então eu achei por bem contar essa mensagem da igreja aqui na Tepel e depois disso eu tive uma outra visão essa eu não vou contar essa eu vou ficar comigo o dia que se concretizar eu contaria essa igreja porque é coisa que vai ficar para frente agora essa foi dentro do meu quarto e não está com muitos dias e até quando o ser voltou até o perfume ficou dentro do meu quarto até o perfume do ser que vem me mostrar a visão ficou dentro do meu quarto eu fiquei assim ainda querendo sentir mais aquele 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 perfume que aquele ser estava ali mas que quando eu despertei mas não foi morto mas o perfume ficou mãos das folhas dos céus é coisa linda é coisa bonita vale a pena nós pedejarmos para ir para o céu aleluia porque lá tem as grandes maravilhas de Deus no vale ser do nome do Senhor e eu quero aqui só para encerrar a minha participação agradecer o vocal louvou cristalino eu não esqueci daquela dedicatória que vocês fizeram para mim lá no Cateaba no dia da minha pós fiquei lembrando daquela dedicatória que a irmã Zulej leu para mim lá no Cateaba no Cateaba no dia da minha pós muito obrigado por aquela dedicatória eu agradeço vocês de coração vocal companheiro irmãs e amigas que vivem orando aqui na casa do Senhor e hoje também leram outra dedicatória e falaram o nome da irmã Dina e não está aqui uma grande amiga que eu tenho uma grande companheira está viajando mas lá em São Luís está lembrando de mim está se comunicando e torcendo para que tudo tudo dê certo no nosso ministério aqui naquele povoado e através da bênção que os irmãos já me abençoaram e daquilo que Deus já me falou eu vou ali convido que o Senhor vai comigo e vai nos abençoar nesta jornada louvado seja Deus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde que o Senhor orando por nós está aqui a minha esposa a minha vida Eloime a igreja do Tapa de Saúde não pode vir mas estava lá no curso de voz e nós estamos aqui e eu quero somente em nome da minha família agradecer toda esta igreja todos os irmãos por esse carinho que vocês me deixaram hoje aqui totalmente encabulado e por último essa linda essa linda apresentação ali naquele telão ali mostrando algo que alegrou o meu coração eu sei o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde eu creio que era para mim e mais além agradecer mais mas está me faltando palavras talvez se eu falar muito começarei a errar e que eu vou ficando bem aqui e que os irmãos continuem orando em nosso favor e iremos em nome do Senhor Jesus porque Ele está conosco para sempre que o Senhor nos abençoe eternamente amém